Salve galera, beleza pessoal? Mais um vídeo de unboxing e review dessa série aqui de mouses. Eu falo de série de mouses porque esse aqui já é o terceiro modelo da Logitech, em que eles simplesmente copiam o design e fazem melhor as técnicas no produto. Esse mouse aqui na minha mão, pessoal, é o G903 edição Hero 16K. Como você sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal, né, eu já tive o G900, aí depois foi lançado o G903, que era basicamente o mesmo mouse, com a diferença de ter suporte para a tecnologia Power Play da Logitech. Essa tecnologia é aquela tecnologia que faz o seu mouse carregar enquanto ele está em cima do mousepad. E agora então nós temos a terceira versão, que é a versão Hero, que a diferença é simplesmente um sensor mais moderno. Simplesmente é injusto, porque esse sensor faz uma diferença para esse mouse que vocês não têm nem ideia. Então, se você quiser conferir esse vídeo que eu falei dos dois anos que eu já tinha naquela época de experiência com esse mouse, o que eu mostrei, comparei lado a lado, G900 e G903, o link está na descrição e vai aparecer aqui em cima, em algum dos lados da tela. Bom, se no vídeo anterior eu já utilizava esse mouse há dois anos, eu utilizei o G900 há dois anos, até que ele deu problema, eu estou com esse G903 aqui há quase um ano já, então eu posso dizer para vocês que eu conheço muito bem esse produto, eu realmente gosto muito dele, porque ele atende as minhas necessidades, eu já vou falar com mais detalhes sobre ele para vocês. E é justamente por isso, por gostar tanto dele, por saber da qualidade dele, dos atributos que me agradam muito, que eu investi nesse cara aqui, e a gente vai mostrar ele para vocês a fundo já já. Para quem ainda não conhecia essa linha, pessoal, esse mouse aqui dá para dizer que é o melhor mouse wireless do mundo. Ele é um mouse wireless com design ambidestro, com a possibilidade de escolher de que lado os botões vão ficar, e a performance dele realmente é sensacional. Como vocês podem ver, eu gosto demais desse mouse, mas tem um negócio que me incomoda bastante, que é a duração da bateria. Segundo o Logitech, ele tem uma duração de bateria com as luzes apagadas de 30 horas, e com as luzes ligadas de 24 horas. Eu sempre utilizava ele com as luzes desligadas, justamente para durar mais a bateria, e até que dura por um tempo razoável, a gente não tem que ficar carregando o tempo inteiro nem nada, mas eu notava que em vários momentos que eu estava precisando muito dele para trabalhar, para talvez gravar alguma coisa, editar um vídeo, ele estava sem bateria. E daí era um saco. Primeiro, porque depois que você se acostuma com o mouse sem fio, cara, qualquer fiozinho que conecta ali parece que tem uma tonelada. O mouse fica muito mais pesado. O fio engata nas coisas. Então, um mouse sem fio é vida. É bom demais. E o outro problema é que o fio de carregamento dele, eu não deixava ele sempre à mão, justamente para não ter um fio do lado do meu teclado me incomodando. Então, cada vez que eu precisava carregar, eu precisava tirar o fio de um lugar e colocar ele em cima de uma mesa para carregar. Carregava em cerca de uma hora, eu acho que esse número talvez esteja errado, mas assim, de sensação, acho que é mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, ele carrega 100%. Eu, com certeza, estou reclamando de barriga cheia. Mas se a gente pode melhorar essa situação, por que não? Então, justamente por isso, hoje a gente vai fazer o unboxing, review, um diário de uso de cada dia de utilização para conferir a carga da bateria ao final do vídeo, demonstração detalhada do mouse, como é que funcionam os botões, instalação, detalhes, enfim, assim como eu fiz no vídeo anterior, o software da Logitech de configuração desse produto, que é bem bacana, e ao final, o diário de cada dia, como é que esse mouse aqui, aliás, esse daqui, vai se comportar com relação ao consumo de bateria. Será que ele vai ser tão maravilhoso assim como a Logitech promete? Porque ela não está prometendo pouco, viu? Ela está prometendo seis vezes mais duração do que o G903 normal. Antes da gente fazer o unboxing, apenas algumas informações. Naquele vídeo anterior, quando eu fiz o review do G900 e do G903, eu falei que eles tinham uma diferença sutil. O G903 era basicamente o mesmo mouse do G900, mas dessa vez com o suporte à tecnologia Power Play. Esse cara aqui, ele também, aparentemente, não tem tanta diferença assim para o G903, que é o mouse anterior a ele. A diferença técnica é basicamente um novo sensor, o Hero 16K. Mas esse sensor, pessoal, ele traz aí um ganho para esse mouse que realmente é muito válido, fazendo valer a pena esse upgrade. Inclusive, o G903 normal continua sendo vendido. Ele custa basicamente a metade do preço desse cara aqui. E para você identificar, as caixas novas da Logitech, elas dizem G903 SE, Special Edition. Que, na verdade, é uma edição especial com um sensor inferior ao G903 Hero. O que eu vou falar agora é segundo a Logitech. A fabricante diz que esse sensor traz melhorias na precisão e desempenho incomparáveis. Ele vai ter um DPI máximo de 16.000, que eu basicamente nunca uso um DPI tão alto, eu costumo usar para jogar um DPI em torno de 2.300, e deu ajusto de acordo com esse DPI à sensibilidade dos games. Inclusive, se alguém souber se existe realmente uma vantagem de se jogar com um DPI mais alto, deixa um comentário aí esclarecendo para mim, porque eu não me dei o trabalho de pesquisar isso antes, tá? Mas, de repente, é melhor. E ainda, segundo a Logitech, suavização, aceleração, essas coisas todas que não são muito desejáveis, elas são zero. E eles calculam que a eficiência desse sensor aqui é 10 vezes melhor do que o sensor anterior. O sensor PMW3366, que era o sensor do G903 normal e do G900, ele trabalhava com DPI's entre 200 até 12.000. Esse daqui vai trabalhar com DPI's de 100 a 16.000. E a taxa de transmissão vai até 1.000 Hz, exatamente idêntica à dos mouses anteriores. Antes de mostrar os detalhes da caixa para vocês, eu vou tirar o plástico para que vocês possam enxergar melhor. Chegou a hora. Estou com esse mouse parado aqui faz uns 10 dias para gravar esse vídeo, finalmente, porque estou podendo abrir ele para poder mostrar para vocês. Bom, a caixinha, ela é bem simples, né? Não tem nada demais. Mas, inclusive, eu já anotei que não vai ser aquele mesmo capricho da caixa do G903. O G903 tinha uma caixa, cara, que é um espetáculo, tá? Quem quiser conferir, o link do vídeo vai estar na descrição e vai aparecer aqui em cima da tela também. Como eu disse para vocês, o G903 normal, ele tem uma caixa idêntica. A única diferença que ele diz aqui na frente, G903 SE. Esse mouse vai ter um sensor antigo, tá? Mas ele custa metade do preço desse. Uma excelente opção também, tá, pessoal? Porque o mouse é excelente. A única coisa que você tem que saber é que o mouse de vida útil mesmo, de bateria, vai ter, sem ligar as luzes, aproximadamente 30 horas, tá? Então, essa é a diferença. Mas, com certeza, a caixa não é a mesma coisa. Vocês podem notar que aqui vai dizer Hero. No SE, você também, aqui atrás, aqui onde ele diz, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é onde ele diz aqui do sensor, vai dizer que é o sensor PMW 3366. Vamos, então, abrir esse cara agora. Um pouquinho de dificuldade foi, beleza. Bom, tá aqui o cara. Ele vem de um jeitinho bem bonitinho e tal, tem um riscadinho aqui. É, a caixa do G903 era bem mais bonita, cara. A do original, né? Não da SE. Tá aqui ele, tá? Vocês podem ver. E aqui tá o meu G903, normal, né? Tá bem sujinho, se não estão vendo, mas é, cara, é basicamente idêntico. A gente vai olhar isso aqui melhor daqui a pouco, deixa eu guardar ele aqui agora. E vamos ver o que tem aqui embaixo. Bom, aqui embaixo a gente tem um selinho da Logitech, bacana. Isso aqui não tinha no G903. Tá bem bonitinho. Manual de informações, não, na verdade é propaganda aqui dos equipamentos da Logitech, né? São bem bacanas. Aqui nós temos o conteúdo da embalagem, né? E algumas instruções exatamente de como configurar os botões, coisa que eu vou mostrar pra vocês já já. Termos de segurança, enfim, coisa de bateria e tal. Aqui e aqui embaixo, então, o cabo dele que vem, que a gente pode utilizar o mesmo cabo do outro, né? É um cabo bem acabadinho e tal, fio legal, olha só, acabamento bacana, padrão Logitech, né? Aqui o garfo que conecta pra carregar o mouse, espero não utilizar muito. Tá diferente do... 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 do garfo do G903. O G903 tinha uma inscrição aqui, assim, um Gzinho, se eu não me engano. Até vou conferir depois. Bom, como eu tenho ele aqui, eu posso utilizar o do G903, então não tem prejuízo. E aqui ainda tem um estojinho, pessoal, que é bem interessante, também idêntico às versões anteriores. Na verdade, o G900 não tinha o pezinho extra, tá? O G903, além do Power Play, ele acrescentou também o pezinho extra. Esse aqui também vai ter, eu acho. Espero que tenha. Ah, tá aqui, ó, beleza. O pezinho extra, que eu gosto de usar, são 10 gramas a mais, fica bem legal. E aqui o receptor, que tem um adaptador aqui, aqui tá o receptor Bluetooth, proprietário da Logitech, né? Isso tem uma coisa aqui. Eles devem fazer isso pra ter a melhor performance possível, tá? Mas, pô, seria interessante se funcionasse no Bluetooth normal, mas não, ele precisa do proprietário da Logitech, tá aqui, ó. A gente vai conectar isso aqui na ponta desse cabo aqui, pra ter, pra ficar conectado no computador e ter uma performance bacana. Eu não sei se eu citei isso nesse vídeo, mas a performance wireless desse mouse aqui é estúpida, tá? Ele é um mouse que, ele, apesar de ser wireless, ele tem performance de mouse com fio. E aqui, os botões extras e a capa de proteção, a depender do lado que tu vai configurar os botões. Ok, guys, tá aqui, então, o nosso G903 Hero Edition, bem limpinho, novinho em folha, belíssimo, fantástico. E tem um plástico aqui atrás, inclusive. Pra até comparar com o G903, normal, vai ser igual. É, aparentemente, é exato... Cara, o mouse é totalmente igual, tá? Eles só mudaram o sensor mesmo. Mas, assim, como eu disse pra vocês, e que mudança, né? Vamos, então, tirar esse cara aqui agora. Tem muita gente que gosta disso, eu também gosto. Vamos ver se vai pegar aqui, ó. Primeira vez que eu faço, prometo que na próxima vai melhorar o meu striptease do mouse. Bom, pessoal, ele é idêntico, tá? Vocês estão vendo? É o acabamento bem legal. O pezinho a gente coloca aqui embaixo, olha só, a gente levanta aqui assim, ó. E levanta aqui, tá? Aqui, ó. Pezinho colocado e agora a gente coloca de volta essa peça aqui que entra de forma magnética. Bem legal. Hero e 903 normal. Dá pra ver pela sujeira, né? Realmente, eles estão idênticos, idênticos mesmo. Em relação à rodinha do mouse, assim como os modelos G900, o 903 normal e agora esse daqui, como eu disse pra vocês, a Logitech, ela tem mantido o design, feito melhorias técnicas nesse mouse, ela funciona da mesma forma. A gente tem aqui a rodinha mais precisa, né? Presa. É a forma que eu prefiro utilizar. Ou então a gente pode também soltar a rodinha e utilizar assim. É bem legal. Ela gira direto assim, mas na utilização do dia a dia quando tu precisa de mais precisão, eu acabo preferindo a rodinha presa. Iluminação do mouse, pessoal. Ele vai ter indicações luminosas aqui nessa parte, abaixo desses dois botões que servem pra selecionar o DPI do mouse. Se eu não me engano, o mouse tem de 5 a 6 posições de DPI pré-configuráveis. A gente vai conferir isso depois quando eu mostrar o software pra vocês. Então ele vai ter iluminação aqui pra você saber em quantos DPIs ele tá rodando. e aqui embaixo tem uma iluminação do G da Logitech. Então assim, ele é um mouse que fica iluminado, fica bem bonito. Assim como todos os dispositivos da Logitech, a gente consegue configurar a iluminação dele com teclado, caixa de som se você tiver, com fone de ouvido. Eu, no caso, não utilizava essas coisas porque eu sempre prefiro ter mais bateria. Meu teclado que é conectado no PC, ele fica ligado, cheio de luz o tempo inteiro, mas o meu fone de ouvido, por exemplo, e o mouse, eu sempre deixo sem luz nenhuma. se bem que nesse mouse aqui até que dá pra cogitar a possibilidade de ligar a iluminação porque ele é um mouse que segundo a Logitech ele vai ter 140 horas de vida, tá? De bateria com as luzes ligadas e 180 horas com as luzes desligadas. Então até passa na minha cabeça quem sabe em algum momento ligar a iluminação dele. Foi bem rapidinho a luz agora porque eu já programei ele pra quando ele liga ele deixar a luz no mínimo tempo possível, tá? Tudo pra gente poder poupar a bateria. Com esse novo sensor bem mais eficiente, a Logitech foi, digamos assim, esperta. A bateria do novo G903 Hero é menor do que o G903 anterior. Portanto, ao invés de 10 vezes mais eficiente, ele é somente 6 vezes mais eficiente. E então, ela se aproveitou disso pra dizer o seguinte, a gente fez um mouse ainda mais leve. O que em tese é um ponto forte. Apenas pra garantir essa ligação, a gente vai pesar os dois mouses. Os dois mouses estão sem o peso auxiliar e esse daqui é o G903 antigo. Ela tá indecisa entre 108 e 109 gramas. E agora, o G903 Hero. É, digamos aí que 2 gramas de diferença, sendo bom com a Logitech. Bom pessoal, tô aqui embaixo, pequenininho. Primeiro a gente vai fazer então aqui a parte de software, um teste online. depois eu vou mostrar o software da Logitech pra vocês em detalhes. E por fim, os nossos testes sobre a bateria. Eu vou fazer uma agenda, eu vou gravar todo o final do meu dia, passar pra vocês mais ou menos como é que foi a minha utilização e verificar em que estágio vai estar a bateria. O nosso objetivo é descobrir se de fato esse mouse tem uma performance tão boa com relação à duração da bateria como a Logitech promete. Bom pessoal, aqui um teste online pra verificar simplesmente a velocidade, se ele tá chegando, onde ele tem que chegar. a gente tá no site da Zoe, mas tem vários testes dessa natureza na internet e eu vou aqui movimentar meu mouse rapidamente pra testar. Ele tem que chegar a mil, vocês viram que chegou a mil ele rapidamente. Isso daí vai depender, é claro, da maneira que eu mexo o mouse. Eu parei de mexer o mouse e ele baixa, ó. Mas vocês viram que ele chegou a mil, ó, fica a 960, 60, 65. Isso como eu disse pra vocês, ele não fica o tempo inteiro a mil. E o mouse é assim mesmo, ele vai chegar quando ele tiver a movimentação que exija esses mil. Vocês viram que chegou a mil, então é isso, olha só, a performance é excelente, sempre recebe de 900 quando eu tô mexendo. Mouse sem fio, né? Tô sem fio aqui no mouse, olha só, apenas pra mostrar pra vocês. É esse cara que eu tô usando, não tem truque de mágica aqui. Continuando nos nossos testes, pessoal, esse daqui é o software da Logitech. Quem assistiu o vídeo anterior, que eu fico na comparação dos G900 e G93, deve estar notando que o software tá diferente. Aquele software que era muito bom, gostava demais dele, ele foi descontinuado e substituído pelo Logitech de Hub, que é esse cara que a gente tá aqui na frente agora. Ele é muito bom, ele é muito bonito e, enfim, bacana. Eu gostava mais do antigo, mas esse aqui também funciona bem. Esse aqui eu acho que é um pouquinho mais complicadinho de achar as coisas. O outro era mais claro. Um pequeno detalhe, eu tentei utilizar o software antigo com esse mouse aqui, tá? Apesar do 1903 normal funcionar nele, o 1903 com sensor Hero, que na verdade até, eu não comentei com vocês, mas o nome dele bem correto mesmo, é G903 Lightspeed. Então, ele não funciona no software antigo, tá, pessoal? E o software da Logitech é esse daqui, né? Vocês estão vendo que eu tenho o mouse, o teclado, os fones de ouvidos e a câmera, tá? O fone de ouvido tá desconectado e o que é legal desse software é que a gente consegue, então, gerenciar tudo aqui, tá? Tudo nesse software vale bastante a pena pra quem tem os equipamentos da Logitech. Bom, vamos ao que interessa, vamos ao mouse. Só um pequeno detalhe ali aqui, ó. É uma prévia do que vai vir daqui a pouquinho, tá? 99% de bateria, tá? Eu tô utilizando ele... Ontem de noite eu utilizei acho que umas 3 horas. Hoje eu acordei às 6... Pouco mais cedo, mas comecei a trabalhar às 6 da manhã. Eu parei um pouquinho no meio da manhã, mas eu devo ter trabalhado hoje umas 4 ou 5 horas já, editando vídeo, né, naturalmente, não jogando. E até agora foi 1% da bateria, ou seja, as coisas estão parecendo que vão por um bom caminho. Entrando aqui no mouse, pessoal, o software, como eu disse pra vocês, é bem simples. Ele começa com um Light Sync que eu posso utilizar... Eu escolhi a luz que eu vou querer utilizar, né, uma luz fixa. Isso aqui é no... Onde troca o DPI, né, pessoal? Vocês viram ali, ó. Pode ser fixa, ciclo, respirando. Olha, ele demonstra ali. Dá pra mudar a cor, escolher a velocidade com que a luz respira, o nível de iluminação. Eu vou desligar, porque, como eu disse pra vocês, meu negócio é bateria. Depois que eu fizer esse teste de bateria pra esse vídeo aqui, que vai demorar aí bastante, pelo jeito, porque vão ser vários dias utilizando ele, né? Talvez eu teste com a luz pra ver como é que vai ficar a coisa, né? Mas, enfim, a princípio sem luz. E também tem o logo, né? O logo, perdão, pessoal, que é aqui embaixo. E a gente vai poder escolher da mesma forma. Olha só. O breathing, dá pra escolher várias cores diferentes. É bem interessante, tá? É bem como tem que ser o que a gente espera. Novamente, vamos desligar aqui. A gente tem a parte de luz, tá, pessoal? E lembrando que a gente consegue sincronizar os nossos equipamentos com o teclado. No meu caso, eu tenho o teclado, o fone de ouvido e o mouse que tem luz. Se eu quisesse, eu poderia sincronizar as três luzes, tá? Também tem aqui a parte dos settings. Eu não mostrei pra vocês ainda do mouse. Aqui é onde eu comentei com vocês aquele negócio de escolher de que lado vão ficar os botões, tá? Vocês são lembrados que eu deixei os dois botões do lado direito do mouse pra pegar com o meu dedão da minha mão esquerda, né? Porque eu sou destra, eu utilizo o mouse da mão esquerda. O pessoal fica bem louco comigo, mas eu aprendi a usar computador assim, tá? Quando eu era bem jovem, o primeiro computador que eu usei, o mouse ficava do lado esquerdo e eu era um piá, né? Eu era um guri, então eu não tinha autonomia pra mexer, né? Porque esse não era meu. Então eu aprendi a usar assim, velho, e é assim que eu uso até hoje, tá? E é justamente aqui nessa parte, pessoal, que a gente vai escolher e dizer pro mouse, ó, mouse, você está somente com os botões do lado direito instalados. Eu poderia botar aqui ou então eu poderia botar pra utilizar os quatro botões. O que mais nós temos aqui? Alguns detalhes sobre as luzes e tal, a maneira que ele vai informar quando ele está com pouca bateria, essas coisas. Aqui a gente tem alguns dados sobre a bateria, você está vendo que ainda está? Ele está estipulando pra mim 187 horas de vida ainda. Voltando aqui pra parte principal do mouse, a gente tem a parte de assignments, tá? Que a gente pode fazer chover aqui. Eu nem me atrevo a mexer aqui, mas tem coisa pra caramba, tá? Dá pra fazer aí os macros aqui, olha só. Teclas especiais, modificar, o mouse é bem completo mesmo. Essa parte parece até simples, viu? Mas eu não cheguei a mexer nisso aqui ainda não, viu? No outro eu também não mexia, então... Mas se eu quisesse mexer, daria pra mexer em algumas coisas, viu? Bem completo, olha só. Tem gente que é mais nerd nessa parte, sabe, mexer melhor nisso daqui, no meu caso. E aqui a sensibilidade, pessoal. Como eu falei pra vocês, a gente consegue 1, 2, 3, 4, 5. A gente consegue estabelecer 5 velocidades, será que a gente pode criar mais uma? Não tenho certeza, mas eu tô com 5 velocidades aqui, e o meu DPI default é 2.300, e vai até 16.000, que é um exagero, porque em 16.000 de DPI, você tem que usar a sensibilidade em 0.5, dá pra poder ficar uma coisa decente. Normalmente, se alguém souber, se tem alguma vantagem real de colocar um DPI altíssimo, e ajustar na sensibilidade, deixa o comentário. Eu acho que não tem, cara. Então eu utilizo aqui esse DPI de 2.300, um DPI que eu gosto, que fica bom de mexer no Windows, e eu, nos meus games, eu regulo a sensibilidade dos games pra ficar de acordo com o que eu gosto. E é isso, pessoal. No software aqui, o Report Rate tá em 1.000, como eu fiz o teste agora há pouco. E era isso. Software bem simples e tal, mas ele faz o que tem que fazer. Se alguém tiver curiosidade, aqui a parte do teclado é exatamente igual, mas o teclado tem mais opções com relação às luzes, né? E animações e tal. Enfim, é bem interessante. Agora eu vou dar um recado. Prestem atenção que é um recado muito importante. E logo depois desse recado, a gente segue pros nossos testes diários em que eu vou reportar pra vocês a minha utilização e como é que está sendo o consumo no dia a dia. Eu tô um pouco preocupado, porque se a bateria for muito boa, vai demorar muito pra terminar esse vídeo. Qualquer coisa, se passar dos sete dias, eu gravo esses sete dias e no final a gente vê em que estágio vai estar a bateria. E a partir dali, a gente já vai poder ter uma ideia se de fato a bateria é boa como deveria ser ou se não é. Eu tô achando que vai ser, viu? Porque pelo uso que eu fiz até agora, ter baixado 1% só, eu tô realmente bem impressionado. E o recado é o seguinte, pessoal. Estamos aqui na edição do vídeo e essa edição tá dando um trabalho absurdo. Portanto, não esquece de deixar o like nesse vídeo. se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho, aquela história é toda. E quem puder, na descrição dos meus vídeos, eu sempre deixo, pessoal, o link da Twitch, do Mixer, link de Facebook, de Instagram, do Twitter, que é bem importante, e do Discord, tá? Twitter, pessoal, deixa eu me olhar aqui se tá tudo certo na câmera. Tá, primeira vez filmando assim, né? Esse estilo vlog é mais difícil. Twitter, eu tenho interagido bastante com o pessoal. No Discord também, interajo direto. A gente vai pros papos lá sobre várias coisas, dá risada, é bem divertido. Então, quem puder me seguir no Twitter e entrar no Discord, Instagram, Facebook e tal, eu agradeço demais. Tá bom, pessoal? E se você não conhecia o canal, não deixa de conferir o canal, tem vários vídeos legais, tem a partilidade virtual, tem muita série de games no canal, eu sempre tento trazer jogos legais pro canal, e era isso. Não vou me alongar muito, porque eu sei que é um saco quando alguém fica falando sem parar. Na verdade, eu falo sem parar, mas sem problemas. Vamos lá então pros testes agora, dia a dia, pra conferir a performance, a duração da bateria desse novo mouse do G903 Lightspeed ou Hero 16K, como eu passei o vídeo inteiro falando. Valeu, um grande abraço. Bom, pessoal, iniciando então aqui o nosso acompanhamento da bateria do mouse, vocês podem ver que ela tá em 100%, eu carreguei, na verdade eu já tô utilizando faz mais de uma hora e ainda não caiu de 100%, então vamos ver agora nas próximas horas, no final do dia, eu retorno. Três horas de gameplay, de Subnautica Below Zero, jogando e gravando pro canal, e a nossa bateria tá bacaninha, viu? Vocês podem ver que tá 100% ainda, cara. Surpreendentemente. O resultado não podia ser melhor, né? Claro que foram apenas três horas de gameplay, mas mesmo assim ainda tá em 100%. Segundo dia de uso do mouse, pessoal, eu acordei às seis da manhã de sábado, estou editando o vídeo de review do próprio mouse nesse momento, e já faz umas duas horas e meia que eu tô trabalhando, o mouse continua impressionante, 100%. Vamos ver no final do dia. Olha, vocês vão achar que eu tô mentindo pra vocês, tá? Tá em 98%, pessoal. É incrível, tá? E aí eu vou falar uma coisa, quando eu liguei a máquina, tava 99, faz uns 15 minutos, acabou de baixar pra 98%, terceiro dia de uso. No meu mouse anterior, com certeza, amanhã, no meio da tarde, amanhã eu terei que carregar ele. Bom, pessoal, os resultados têm sido muito bons, por esse motivo eu resolvi fazer registros ao invés de diários a cada dois dias. Então, hoje é o final do quinto dia de uso do mouse, tá? Os dias anteriores têm sido bem legais, eu tenho utilizado no mínimo 5, 6 horas por dia. Um desses dias eu joguei muito, tá? Joguei uma tarde, noite inteira, usei bastante mesmo. Então, vamos conferir agora o resultado final do quinto dia. Cinco dias de uso, pessoal, e a bateria tá em incríveis, 94% ainda. 17 horas do oitavo dia de testes. Eu espacei mais um pouco a verificação, porque como a bateria tem um gasto super reduzido, pra ter um pouquinho mais de graça, né? Vamos conferir como é que tá. Então, a nossa bateria, depois de 8 dias de uso, usos normais aí entre 6 horas, 7 horas, até o período dos dízimos, na média, umas 6 horas por dia. Surpreendentes, 91%, pessoal. Ok, pessoal, eu falei que eu ia fazer, talvez, 7 dias de testes da bateria, nós estamos no 15º dia de utilização do mouse. Eu vou filmar, na verdade, com o meu celular aqui, pra mostrar pra vocês exatamente como é que tá a bateria do nosso mouse. Incríveis, 81%. E... Por pensar, né, pessoal, eu falei pra vocês que eu costumava carregar a bateria do meu antigo G903, não esse daqui, esse aqui é o Lightspeed, que é o do NewView que a gente tá fazendo agora, que tá com 81%. Eu carregava a cada 3 dias, mais ou menos. Eu tô há 15 dias e tá com 81%. Se você for fazer um cálculo aí, vai dar mais que 2 meses de uso. Eu não sei se vai chegar a 2 meses de uso sem carregar ele. E lembrando assim, eu tenho utilizado aí várias horas por dia, eu uso no mínimo umas 6 horas, eu acho. E tem o final de semana aí, faz... Eu já tô gravando isso numa quarta-feira. Final de semana, joguei até dizer chega, tá, pessoal? Joguei game de tiro de primeira pessoa, inclusive um game bem interessante, que o link vai estar na descrição do vídeo. Bem legal o jogo, tá um jogo bem clássico, lembrando do Quake. Eu joguei muito, eu joguei muito e mesmo assim a bateria tá nesse ponto. Então assim, com relação ao mouse, tava levantando aqui pra mostrar pra vocês, assim como o G903, como o G900, excelente mouse, preciso. A qualidade do produto, ela é excelente, eu já falei sobre isso várias vezes. Esse mouse aqui, especificamente, o grande destaque é a questão da bateria e é realmente impressionante, tá? Se vai durar 2 meses, eu não sei, mas se durar 1 mês, cara, quando eu comprei, eu achava que ia durar 1 mês, tá? Eu já tava sendo super otimista, pô, vai durar 1 mês e vai durar mais, vai durar mais que o mês. Realmente, produto fantástico, eu acho que, pra quem conhece já o produto, quem conhece o mouse, é um produto que vale muito a pena e esse detalhe da bateria durar mais é bem legal, tá? Bem legal. Não custa muito a gente carregar a bateria. Como eu falei pra vocês, o G903 SE, que é aquele modelo que tá com a bateria antiga ainda, é um excelente mouse também. Mas é que, tem horas que tu vai precisar dele e vai ter que carregar. Isso é um problema, isso aqui é uma loucura. É impressionante, cara, realmente me impressiona, sabe? Eu tô rindo porque me impressiona a eficiência energética que os caras conseguiram atingir com esse sensor. Bizarro. A qualidade do mouse era idêntica ao outro. Eu não sou pró nem nada, talvez se eu fizesse alguns testes, eu poderia vir até dizer que talvez ele seja mais preciso que o antigo, porque é um sensor novo, né? Mas eu não notei diferença nenhuma, mas a questão da durabilidade de bateria é realmente impressionante. Beleza? Então é isso ao vídeo. O vídeo tá acabando finalmente, vou parar de falar. Como eu falei antes, like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda. Valeu. Um grande abraço e até a próxima.